Graças à Lei nº 6.876, de março de 2010, foi instituído o Dia Estadual do Deficiente Auditivo. Referência no Estado em instituições que trabalham com essa comunidade, o IPAESI, fundado no ano 2000, desde então tem ofertado ensino educacional do infantil ao ensino médio, oportunizando não apenas aprendizagem, mas levando inclusão a surdos e deficientes auditivos. A gente está trabalhando agora com a Semana do Surdo, agora no Setembro Surdo, nós estamos com duas semanas de eventos e ações em alusão ao Setembro Surdo, que antes era o Setembro Azul e agora passa a ser o Setembro Surdo, fazendo com que os alunos se sintam de fato protagonistas de suas histórias, de suas vidas e também no contexto de passar a cultura surda para outras instituições. Ontem mesmo nós levamos os alunos para conhecer a Universidade Federal de Sergipe, o Reto inclusive conversou um pouco com os nossos alunos para mostrar que eles têm a possibilidade de sair daqui do IPAESI depois do ensino médio e cursar a universidade, eles também trabalham com inclusão, assim como outras instituições aqui de Sergipe, e mostrar que é possível, que eles podem e que eles devem dar continuidade aos estudos. Como parte das celebrações do Dia do Surdo, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe veio até o IPAESI realizar uma palestra sobre primeiros socorros. Quem compareceu pôde perceber uma plateia atenta e interativa, iniciativa que agradou os alunos. Os bombeiros, eles vieram aqui, eles estão ensinando aos surdos o que fazer, os procedimentos corretos, para que no futuro a gente possa também proceder de maneira correta, quando encontrar alguém que precisa da nossa ajuda. Então é muito bom o que eles estão fazendo aqui. Para cabo do Corpo de Bombeiros, Beatriz Melo, a oportunidade de palestrar para essas pessoas serviu não apenas para ensinar, mas também para aprender. A gente vindo até esse público, a gente também traz, também leva conhecimento para o próprio Corpo de Bombeiros em relação a ações de inclusão. Por exemplo, a gente percebeu aqui que não tem um mecanismo que facilite que esse público consiga acionar o bombeiro ou o SAMU. E eu não tinha prestado atenção nisso até hoje, então é ida e volta, né? A coordenadora pedagógica do IPAESE explica que por aqui a Libras é a primeira língua ensinada aos assistidos. O português figura como segunda língua, algo que desjustifica ser um direito da população surda garantido em lei desde 2016, quando da criação da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. O trabalho aqui é educacional e também a gente trabalha de uma maneira mais ampla junto à sociedade, para que as pessoas entendam a questão da inclusão, a questão de entender esse contexto de que a Libras não é mais uma proposta. A Libras passa a ser lei agora, obrigatoriedade, que as pessoas entendam a importância da Libra, para que as pessoas entendam a se comunicar, para que essa cultura surda seja entendida por todos. Vítima de bullying, quando conversava com outros amigos deficientes auditivos usando a língua de sinais, Vitor Vinícius espera que a discriminação um dia possa ser algo superado por todos. Acontece essa repressão também, as pessoas, os ouvintes, eles não sabem Libra, e por isso eles ficam mangando da gesticulação do surdo, né? É preciso o quê? Você respeitar, aprender a Libras e acreditar que ela é o futuro, e você precisa estar na lei. Vitor Vinícius